Então pessoal, hoje eu tô aqui com o monstro Mi 8, um dos smartphones mais rápidos lançados no ano de 2018, que é um dos tops da Xiaomi. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu unboxing e primeiras impressões com o meu amigão aqui que vai me ajudar. Não é isso aí? É, e aí galera, beleza? Então se você quer ver o unboxing e primeiras impressões do Mi 8, segue no vídeo aí. Beleza galera, eu sou o André Felipe. Beleza galera, eu sou o Yuri. E como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou fazer aqui o unboxing e primeiras impressões do Mi 8, o top de linha da Xiaomi. Mas antes de continuar o vídeo, o Yuri vai dar um recado pra vocês aí. Então galera, antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal e deixa o like pra ajudar a gente, porque o canal tá crescendo cada vez mais e cada vez que o canal cresce a gente traz algumas coisas diferentes pra vocês. É isso aí, então bora continuar aqui e vamos fazer o unboxing do aparelho. Então pessoal, como eu falei pra vocês, esse aqui é o Mi 8 da Xiaomi, ele é a versão global do dispositivo, né? A caixa dele vem toda pretinha aqui, vem escrito versão global aqui, né, do lado. Tá vendo aqui né Yuri? Não tô. Tem que vir aqui escrito, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem o idioma português. Sim. Porque se ele não tiver a versão global, ele não tem nem a Play Store instalada e nem tem português, né? Também não tem os aplicativos que tem no Brasil. Exatamente. Tem alguns que temos no Brasil e nos outros países como Estados Unidos, Inglaterra, não tem. Exatamente, tem isso mesmo. Aqui no caso, como nós podemos ver, nós temos aqui uma câmera dupla na parte traseira, sendo elas uma de 12 e outra de 5 megapixels. Tem o Snapdragon 845, que é até então o processador mais rápido lançado pela Qualcomm aí. Dá pra rodar muito Free Fire, né Yuri? Dá, dá pra jogar bastante jogo pesado. É, esse aqui é bacana, esse aqui dá pra rodar o jogo todo no máximo com... Como é que são as configurações lá? Com o gráfico máximo, tudo no máximo. Full HD e tudo mais. Tem aqui uma tela de 6.21 polegadas na resolução Full HD. Essa versão que nós estamos aqui é a versão Blue, que é a azul, né, no caso. 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Lembrando também que tem uma versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então a gente vai agora aqui tirar ele da caixa. Vou deixar o Yuri tirar ele da caixa pra gente aqui, pra dar as primeiras impressões. Então, pessoal, vou abrir aqui, ó, a caixa do celular, né, que ele é um pouquinho pesado, parece ser. Agora eu vou colocar as coisas aqui de lado, ó. Aqui vem a capinha dele. Vem só a capinha aqui dentro e o cabinho pra colocar o fone de ouvido, ó. Transparente, na verdade, ó. Bonita demais. Aqui tem pra colocar o fone. Então, gente, ele parece ser um pouco mais leve do que eu pensava, ó. Ele é bem bonito até, né. E agora eu vou colocar ele aqui de lado, porque eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa, ó. A gente pode ver que tem o carregador aqui dentro, ó. Tá bem enrolado, bem guardado aqui, ó. Vou colocar aqui em cima da mesa. Bem bonito até, né, o carregador aqui com a marca e tudo mais. Agora eu vou colocar aqui de lado. Agora chegou a hora de mostrar o telefone, né. Aqui a gente já vai tirando o adesivo aqui, dá pro André aqui. De trás também. É um pouco parecido com o iPhone X, né, aqui na frente e atrás também, ó. Como vocês estão podendo ver aí, a frente e atrás dele parece com o iPhone X, ó. Muito parecido mesmo. Então, gente, agora eu vou ligar ele aqui, né, pra ver como é o funcionamento dele. A gente pode ver que já iniciou aqui. A iniciação dele é bem rápida. Então, gente, aqui a gente já se depara com uma tela bem bonita, ó. Um sinal, né. A tela dele é bem bonita. O setup dele também é bonito, ó. O setup dele. Ele também tem um funcionamento, ele responde bem rápido aos comandos, né. Aqui são os aplicativos dele. Então, pessoal, como o Yuri falou, ele é um dispositivo aí bem bacana, bem bonito mesmo. Nessa cor azul aqui, como vocês podem ver. É um azul bem bonito, né. Assim, não tão bonito, por exemplo, como o Mi 8 Lite. Porém, é bem bacana mesmo. Aqui na tela dele aí, nós podemos ver que a tela, ela tem cores bem vibrantes. Ele tem aqui uma tela muito bacana mesmo. Uma tela Super AMOLED Full HD+. Tem o seu notchzinho aqui em cima, né. Como vocês podem ver. Que é, vamos dizer assim, foi uma tendência de 2018. Mas, no geral, galera, é um aparelho bem bacana e a construção do aparelho é muito bonita. Na frente, nós temos aí a sua câmera de 20 megapixels, juntamente com o seu speaker aqui do lado. Na parte superior, nós temos aí apenas um microfone e mais nada. Tem as suas anteninhas também, no caso, né. Aqui na parte de trás, nós temos aí a sua câmera dupla, que é uma câmera de 12 e uma de 5 megapixels. E o seu leitor de impressão digital aqui. Na parte de baixo, nós temos aí a sua entrada USB do tipo C. Aqui, ó, como vocês podem ver, que é o padrão atualmente, né. E ele não tem a entradinha pra fone. Mas, de maneira geral, é um design bem bonito, né, Yuri? É, bem bonito mesmo. Eu achei ele muito parecido com o iPhone X, né. E ele tá mais parecido com os novos iPhone X que estão chegando por aí, né. É, o acabamento bem bacana. Ele tem aqui, o fundo dele é curvado, pessoal. Por exemplo, eu usei o Mi 8 Lite por um tempo, só que o Mi 8 Lite, ele é reto no fundo. E esse aqui, ele já é mais curvado, então ele é mais fácil de usar, entendeu? Ele encaixa, né? É. Encaixa melhor na mão aqui, ó. Tá vendo? Por conta dele ser mais fino, né? É. Porque é muito grosso. Isso, já o Mi 8 Lite, ele é retão aqui, ó. Aí ele não tem aqui essa curvatura. Daí, na hora que você vai pegar, ele não pega tão bem aqui. Mas, de maneira geral, é um dispositivo aí bem interessante. Eu vou estar testando ele aí na sequência pra vocês. Deixa eu só cadastrar aqui. A minha impressão digital. Pra poder mostrar pra vocês aqui a velocidade do aparelho. Aí, pessoal. Agora a gente vai cadastrar aqui a impressão digital do aparelho aqui. Como vocês podem ver. Cadastrando aqui, ó. Tá vendo aí? Aí, terminei de cadastrar. Testar aqui o desbloqueio por impressão digital dele, que a gente acabou de colocar. Galera, é muito rápido, viu? O que você acha, Yuri? Eu também achei bem rápido, né? Bem rapidão mesmo, né? Cara, é muito veloz. Muito veloz mesmo. Se você tá com preguiça de fazer assim, só coloca o bebê aí. Aham, sim. Ele também, galera, tem o leitor de facial. O leitor aqui é através do infravermelho dele aqui. Porém, pra poder fazer isso aqui, eu vou ter que tá mudando a região dele. Eu vou fazer isso aqui no próximo vídeo. Quando eu estiver fazendo um review do dispositivo. Eu vou fazer todos esses testes pra vocês aí. Mas agora, no momento aqui, a gente só vai fazer esses testezinhos primeiros aqui. Agora a gente vai testar a câmera do dispositivo. Aí, olha a foto pra gente aí. Pode clicar na galeria. A foto contra a luz, como vocês podem ver aí, tem os refletores todos aí no fundo, né? E agora a gente vai fazer uma foto com o modo retrato dele aí. É bom que você usa esses robozinhos, né? Pra tirar foto. Aí, olha pra gente aí pra ver como é que ficou. Ficou bem bom, né? Tá vendo o que faz? É que ele desfoca o fundo, tá vendo? Só fica aparecendo mais na frente. Exatamente. O fundo fica desfocado. Vou tirar aqui o efeito de beleza, porque a gente é bonita. A gente não precisa disso, né, Yuri? É, a gente é muito bonita. Não precisa desse jeito. Não precisa. Eu vou tirar aqui a primeira foto normal. Bora ver como é que ficou, né? É, acho que eu tremei a mão ali. Ah, não. Ficou bacana. Ah, ficou bonito. Ficou legal, hein? Tirar rápido pra caramba, hein? Agora nós vamos tirar uma com o retrato. Aí. Aí, agora ficou bacana, hein? Tá vendo? Bom, esse modo, galera, é bom pra quando você estiver tirando fotos na rua e for passar pessoas atrás. Aí vai focar só em você e nas pessoas não. É verdade. Isso aí. Aqui se a gente colocar a câmera do Google nele aqui, deve ficar bem melhor, né? Bem melhor do que tá aqui agora. Mas, então, pessoal, no geral, é um dispositivo aqui que eu tô muito interessado em fazer testes mais aprofundados com ele, fazer uns testes de jogo e tudo mais. Aqui pra rodar o jogo ele deve ser bem rápido, né, Yuri? Ele deve ser... O processador dele deve ser muito rápido. É muito rápido. Tem 2.1 GHz, né? Sim. Muito veloz mesmo, 6 GB de RAM. Meu computador tem 6 GB de RAM. Tem a mesma coisa do meu computador. Então, galera, se você tem interesse em adquirir um Mi 8 ou toda a linha Xiaomi e dispositivos importados, aqui na descrição eu vou deixar os contatos da loja que é parceira do meu canal, a JTG Electronics, lá você encontra os melhores valores. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal pra poder me ajudar. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva aqui nos campos dos comentários. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, galera. É isso aí.